Aqui estou eu novamente na ilha dos cachorros e quem assistiu o primeiro episódio viu que eu encontrei esse cachorro inicial que se chama Neve e esse outro aqui que eu pedi pra vocês mandarem sugestões de nomes, né? Aí eu achei um nome muito legal chamado Flocos. Obrigado você que mandou a sugestão, só que eu não tô conseguindo editar porque eu deixei a letra X pra depois que vocês mandarem os nomes eu trocar, né? Só que eu tô conseguindo trocar, então vai ficar o nome de Flocos, mas aqui vai tá X. Quando eu souber trocar o nome do cachorro, eu troco. Então vamos lá. Flocos vem aqui porque o Neve tem um cabelo super da hora, um moicano, né? E ele também vai ter um acessório super da hora. Vamos ver aqui o que eu posso colocar. Flocos tem esse aqui. Ó, gostei. Ah, também tem coleira, eu não sabia. Tem um monte de coisa que dá pra botar. Ó. Até bota. Então nesse aqui eu vou colocar uma bota e uma coleira, ok? Então beleza, agora temos Neve e Flocos. Aí já são melhores amigos, né? Pra quem viu no primeiro episódio, o Flocos tava muito assustado porque tava perdido, mas ele já tá tranquilamente tranquilo aqui, se sentindo em casa. Bora até testar aqui pra ele buscar. Vamos lá. Busquei o osso. Vai lá. Ele tá de sapato, tá muito engraçado. Ó, quem pegou foi o Neve. Traz aí, Neve. Agora deixa o Flocos pegar, que ele também tem que brincar. Vai lá. Flocos, pega! Flocos, pega! Ih, o Flocos nunca pega. Só o Neve quer pegar. Aqui também é assim, galera. Não sei se vocês têm cachorro aí em casa, mas sempre tem um que quer pegar o brinquedo primeiro, né? Aqui em casa é a Felícia. Deixa eu mudar agora. Vou pegar esse gravido. Vai lá. Pega, Flocos! O Flocos nunca pega. Acho que tá aprendendo ainda, né, galera? A pegar as coisas. O Neve já é um pouco maiorzinho, mas tudo bem. Então, ok. Já brinquei. Vamos fazer carinho aqui neles. Vem cá, Neve. Vamos ver como é que tá a barra de carinho. Ih, ele tá precisando de muito carinho. Vamos fazer. Primeiro no Neve e depois no Flocos. Ele tá gostando, ó. Até a partida levantou. Vambora! Esfregando bastante. E depois ele acho que vai precisar tomar um banho, hein? Porque da última vez o Flocos que tomou um banho primeiro. Agora vai completar. Aê! Agora, cadê? Flocos, vem cá. Você. Vem aqui. Esfregando, ó. Como ele tá bonito. Será que eles estão com fome, galera? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar ração. Alimentar. Flocos. Não está com fome. Neve também não tá com fome. Ok. Então, beleza. Tá todo mundo tranquilo. Tem a primeira missão de hoje que é o quê? Liberar o caminho. Quem assistiu o primeiro episódio viu que quando a gente foi fazer uma caminhada, tinha umas coisas atrapalhando a trilha e eu preciso tirar do meio. Ai, ai, ai. Então vamos lá. Quem que eu vou levar para essa missão? Flocos ou neve? Vou levar o Flocos porque neve já caminhou, então vambora. Você sabe onde posso encontrar o mapa? Ah, tô perguntando para a minha amiga que emprestou a casa dela para eu morar aqui na Ilha dos Cachorros. Ela falou, acho que eu larguei uma perto do caminho bloqueado. Vá até lá e procure. Enquanto isso, vou criar um site para você e a Ilha... Nossa, a gente vai ter até site. Isso vai despertar o interesse das pessoas, além de permitir que elas mandem mensagens para você. Ok. Valeu. Obrigado. Vamos ter até site. Ha, ha. Então vamos lá procurar essa pá que ela deixou no meio da trilha. Olha aqui. Nossa, olha como é que o Flocos está, pessoal. Eu trouxe até o neve também junto porque deu para trazer dois, né? Então vamos pegar essa pá aqui. E agora encontramos a pá. Ok. Excelente. O que a gente está esperando? Patas à obra. Ok. E agora o que eu tenho que fazer? Concluir tarefa? E? Tiramos! Ah é, nossa, foi muito fácil. Eba, o caminho está liberado. Somos uma grande equipe. Você vai transformar a ilha num paraíso canino das férias em um piscar de olhos. Eu vou criar aqui o maior canil de todos porque essa ilha só tem cachorros legais, né? Beleza, vamos ver o que tem por aqui. Mas calma aí que agora é hora de ir com o Flocos, né? Vou pegar o Flocos. Ô neve, você vai descansar porque você já andou demais. Então eu vou buscar o Flocos e já volto. Agora ele está aqui porque eu tenho que ensiná-lo a farejar e também a caminhar como o neve já aprendeu, né? Ih, está indo para onde? Para as montanhas? Não é para cá. Simbora. Corre! Ele ainda é um filhotinho. Acho que ele é menor que o neve. O que é isso? Caiu alguma coisa da árvore, não. Eram apenas folhas. Ih, tem dois caminhos para onde eu vou. Para que lado é? Para esse ou para esse? Ele quer ir para esse. Então eu vou seguir. Aqui tem uma placa falando o quê? Dizendo que a minha casa é para ali, né? Ok. Ih, ele vê alguma coisa. Tem alguma coisa ali no arbusto. Será que é um esquilo? Da outra vez era um esquilo. Ixi, espera aí. Eu tenho que apertar quando ficar verde, né? Ih, sumiu. O que era? Ele latiu. Eu tinha que estar apertado na hora certa. Eu estou confuso. Calma. Calma, Flocos, que você ainda não sabe se comportar na hora certa. Eu vou ter que te ensinar. Tem que treinar, né? Tem alguma coisa vindo dali. O que é isso? É um rastro de alguma coisa secreta. Vamos ver. Aqui. Eita. Vai. Skave. Vamos ver o que ele vai encontrar. Pelo menos ele está usando botas. Ossos. Eba. Que bom que todos usam ossos na ilha. Ai, tipo, moedas. Entendi. Boa. Aí sim. Vamos ver aqui quanto a gente tem de moedas no telefone. Mil. Nossa, eu estou rico. O que eu posso fazer com mil moedas? Não sei. Vamos descobrir depois. Continuando aqui o passeio. Ele já está ficando com fome. Depois vai ter que tomar um banho. Depois ele quer carinho. Vamos lá, flocos. Caminhando tranquilamente. Eita. O que foi? O que aconteceu? Cansou? Eita, pensativo. Está escavando. Quando a natureza chama, não tem jeito. Ah, tá. Ele foi fazer as necessidades. Entendi. Então, vamos embora. Continuando o caminho. Caminhando pela floresta. E de novo. Esse rastro aqui é que tem alguma coisa para escavar. Eu já aprendi. Ó, para escavar aqui. Vamos lá. Escavando. O que vai encontrar dessa vez? Outro osso. Nossa, valeu. Muito bem. Merece um carinho. Porque agora você está experte em achar coisas. Aqui, ó. Gostou. Vamos completar. Aê. Continuando. Vamos lá. Agora eu vou para esse caminho. Ó, tem uma coisa azul. Dessa vez o rastro é diferente. Aqui. Vamos ver. O que é isso? Opa. Outro obstáculo na trilha. Pode parecer difícil, mas a gente vai conseguir. Certo. Temos que treinar mais um pouco primeiro, mas vamos chegar lá. Ah. O que é aquilo? Agora vai. Pronto. Ih. Subi e se subiu de nível. Aê. Beleza, pessoal. Ele ficou mais obediente, tranquilamente. Agora a gente pode fazer um treinamento aqui. Deixa eu ver se eu acho algum graveto. Tem como? Não estou vendo graveto nenhum. Cadê? Ah, ele ficou. Ah, ele conseguiu correr. Entendi. O treinamento é ele indo buscar graveto e também correndo, né, pessoal? Aí ele pode, ó. Agilidade dele. Vambora. Vem, 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 vem. Que agora você vai conseguir pular pelos obstáculos aqui. Salta. Ah, aquela mesma coisa. É o minigame e eu tenho que acertar nessa bandeira. Vai. Vai. Uhul. Opa. De primeira. Foi? Deu, né? Não? Deu certo. Aê. Conseguimos. Mostramos ao obstáculo quem manda no pedaço. Ixi, parece que essa floresta não tem fim. É verdade. Essa caminhada aqui está muito, muito grande. Maior do que aquela que eu fiz com neve, né? Olha, um graveto. Achei. Poderia ter utilizado isso aqui para poder ele fazer o treinamento também. Mas eu posso também fazer ele correr. Vai. Pega. Opa. Beleza. Muito bem. Está expert agora. Muito ágil e obediente. Continuando. Aqui nossa passagem. Ih. Aqui não dá para passar? Adoro um desafio. Ultrapassa esse obstáculo. Você vai precisar usar toda a sua velocidade dessa vez. Tá. Vamos correr um pouco. Sua velocidade vai subir de nível em um abaná de rabos. Tá. Então, bora lá. Velocidade. Tem que aumentar essa agilidade. E foi. De novo. Está fazendo necessidades, é isso? De novo. Pessoal, se vocês estão gostando dessa caminhada com flocos, clica no like em dois segundos. Um, dois. Obrigado pelo like. E agora, bora. Velocidade. Aprendendo. E pronto. Resistência. Mas ainda não. Eu acho que tem que ser a velocidade que tem que aumentar. A agilidade, né? Bora. Treinando, treinando, treinando. Correndo, correndo, correndo. Nossa, quando ele chegar em casa, ele vai ter que tomar um banho tão grande. Agora sim. Mais veloz. Passou. Beleza. E ali tem uma coisa para escavar. Será que a gente vai lá? Vamos. Rapidinho. Nossa, essa floresta é gigante mesmo. Que, que... Pronto, vem cá. Pode escavar. E vai descobrir o que tem aí. Mais um osso. Boa. Parabéns. Você está muito experte. Agora, vamos lá. Aqui a gente tem que passar por aquele obstáculo. Que é tipo uma caverna. Eu acho que ele está cansado, galera. Ele ficou tanto tempo correndo, que ele não quer mais caminhar. Ok. Então vamos. Vamos para casa que eu vou trazer o neve comigo depois. Vamos para casa. Tranquilamente. Ele está cansado. Ele quer dormir. Eles nem tinham dormido ainda. Venham dormir aqui. Vem cá, neve. Cadê o neve? Ele está trazendo o osso. Vixe. Nossa, ele está sujo. O Flocos foi dormir todo sujo. Mas já, já, ele veio. Quer brincar agora? Tá bom, vai. Enquanto isso, eu vou ver aqui. Iuhuuu. Enquanto o Flocos está dormindo. Depois a gente vai voltar lá para poder passar por aqueles obstáculos. Isso aí. Traga. Deixa eu ver como é que está a fome de cada um. Ok, peguei. Nossa. O Flocos está com muita fome. Ele precisa comer, só que ele está dormindo. Enquanto isso, deixa eu ver aqui como é que está o banho. Está completo. Então só o Flocos que precisa. Flocos, vamos acordar porque você vai ter que comer, viu? Depois você dorme. Vamos lá, vamos cuidar dele. Ele vem aqui. Coloca o alimento. O Flocos está na hora de comer. Vou colocar a ração seca. Então ele vai comer para encher a fome. Ok. Agora vamos tomar um banho que você está muito sujo. E depois você pode dormir. Vamos lá. Tomar um banho. Você caminhou demais. Certo. Aqui nas patinhas. Tranquilamente. Já, já está pronto, ó. E... Aê! Consegui! Pronto! O Flocos está aí. Agora, vamos lá. Eu vou ter que continuar a missão com o Neve. Enquanto o Flocos descansa, né? Vamos lá. Porque o Neve, se não me engano, ele tem agilidade, né? Ele já está bom? Eu não sei. Bora correr. Corre! Corre! Para aumentar a agilidade. Tranquilamente. Ai, se eu for por esse caminho aqui... Ih! O que foi? O que você acha? Concorda que esse lugar é perfeitinho? Hora de construir. Maneiro. Ah, a gente vai construir agora uma loja aqui! Boa! Ok. Então vamos construir uma loja aqui na floresta. E vai ajudar os cachorrinhos também, né? O Flocos está aqui. Ok, agora a gente vai ter que encontrar materiais para construir essa loja. Enquanto isso, o Flocos queria dormir, mas ele já voltou. O Flocos dormia um segundo, né? Então vamos procurar materiais. Ih, de novo. Tem um bicho ali. Era o pássaro. Não é esquilo. Dessa vez, não. Eu acho que tem um material bem aqui. Olha! Madeira! Vamos pegar! Madeira para construir nossa casa. Uma loja. Aqui no meio da floresta. Peguei. Só falta mais um material. Só seguir para cá, né? Não. Para cá. Por esse caminho aqui. Vem! Vamos, Neve! Temos que ir em busca para construir. Vamos lá. Seguindo adiante. Com uma loja. Vai ficar bonito, hein? Tem uma lojinha de madeira aqui no meio da floresta para ajudar os cachorrinhos. Ó, aqui ele vai escavar alguma coisa. O que será que tem? Olha, pessoal! Olha quem eu encontrei! Nossa! Um cachorrinho perdido aqui! Vamos lá! A gente tem que chegar perto dele. Opa! Vamos aqui, muito calmamente. Olha quem eu encontrei! E tem mais material ali para eu pegar. Primeiro a gente vai conversar com ele aqui. Pronto! Que ótimo! Sua simpatia subiu de nível. Ele está mais feliz e mais alegre. Você é uma coisinha tão lindinha. Vamos ver aqui. Oi, tudo bem? Quem é você? Você vai ficar aí? Ok. O que a gente faz? Deixa eu pegar aqui os materiais. Eu quero trazer esse cachorrinho comigo, pessoal. Como que eu faço? Vou voltar aqui. Deixa eu só pegar. E pegar esse material. Peguei. Agora já pegamos madeira. Vamos agora construir a nossa loja. E eu quero saber como que eu faço para levar esse cachorrinho com a gente. Vem cá! Ele vai escavar ali. O que ele vai encontrar? Olha, é um presente! Um item. Ah, tipo uma camisa. Cachorrinho! Vem cá! Vem cá! Fica amigo dele, porque a gente tem que levar ele para casa. Eu só vou trazer ali os materiais e depois eu venho te pegar, tá? Ele já está vindo comigo? Não! Ficou! Vem! Ele ficou lá. Está vindo! Está vindo! Está vindo junto comigo! Bora! Me siga que lá na minha casa tem espaço para todo mundo. Bora! Vem! Está vindo! Ele vem junto comigo. E eu vou colocar o nome dele dessa vez, porque se eu deixar para colocar depois, aí não dá certo. Vamos voltar. Aqui. Pronto! Olha! Agora tem uma lojinha! Beleza! Bora ver aqui, que a gente tem um monte de moeda. Agora eu entendi para que servem os ossinhos. E o cachorrinho lá? Vamos fazer umas compras. O que é que tem aqui? Caixa de brinquedo e loja de roupas. Eu posso comprar o quê? Ah, da hora! Tem um monte de coisa. Bolinha. Disco. Eu vou comprar bolinha. Uma bola de futebol. Comprei. Um disco desse. Vou comprar. E um osso novo. Vou comprar também. Esse aqui. Que puxa. Que é de corda. Que é bom. Olha! E você? Vamos voltar para casa. Agora eu vou voltar para casa, porque eu acho que eu vou levar ele junto comigo. Aqui está ele! Olha! Agora vamos dar um banho. Tirar toda essa lama. Agora eu tenho três cachorros. Cachorros. Aê! Está igual aqui em casa, que eu também tenho três cachorros. Pessoal, quantos cachorros vocês têm aí na casa de vocês? Comenta, tá? Para eu saber. Aqui tem três. Olha como é que ele estava. Estou sujo de lama agora. Beleza! Vamos limpar. E seu nome vai ser qual? Max. Se chama Max. Pronto. Nome Max. Olha! Agora sim! Olha! Vocês estão melhores amigos. Vamos só aqui colocar umas roupas no Max, para ele ficar bonito. Max, você vai ter uma camisa que a gente encontrou essa aqui. Gostei. E pronto. Olha como ficou o Max, galera. Ficou engraçado. Vixe, ó. Agora o quadro de memórias. Vamos ver aqui, ó. Passei na floresta? Foi isso. Quando a gente construiu a lojinha, o quê? O que mais? Aí, as memórias. Certinho. Será que o Max está com fome? O que é isso? Ele está com fome, o Neve. Vou colocar aqui, ó. Ração úmida para ele. Patê. Ok. E também tem que alimentar o Max. Será que o Max está com fome? Deixa eu ver. Max, você está com fome aí? Não. O Max não está com fome, não. Olha aí! Estão fazendo amizades. Nossa, todo mundo aqui muito feliz. E aí, vocês gostaram? Deixa eu só testar aqui o novo brinquedo que eu comprei. A bolinha. Bola de futebol. Bora ver quem vai pegar. Pega! Quem pegou? Quem pegou? Flocos! Flocos! Parabéns, Flocos. Agora ele já está bem rápido, né? Vocês lembram que ele não pegava agora que ele fez o treinamento? Vamos lá. Agora eu vou jogar. Deixa eu ver. Mudar brinquedo. Cadê o disco? Eu não comprei disco? O disco não é aqui que pega? Onde é que é? Você quer aqui. Ok. Mas está todo mundo muito feliz. Ele quer brincar com o osso. Tá, vamos. O osso. Pega! Ihuuu! Correu! Ele vai pegar. Pegou! Boa, Max! Aê! Muito bem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um capítulo aqui na Ilha dos Cachorros. Cliquem no like, se inscrevam no canal e tchau. Tchau!